A juíza que fechou a Niemeyer é uma juíza, vocês precisam conhecer ela, ela se chama Mirella. Ela tem um site na internet, o site chama Togadas e Tatuadas. Ela ensina as mulheres a, vamos dizer, a se vestir, como conseguir um namorado, é uma coisa interessante, aquele site dela é uma coisa interessante. Muito bem, eu sou engenheiro, eu já fiz 100 obras, graças a Deus nunca caiu, o Tião já fez mais do que eu. Quando nós fomos ver a Niemeyer, ela realmente escorregou muita coisa ali, mas escorregou por quê? Porque choveu 110 milímetros em uma hora, o que significa 11 centímetros de chuva em uma hora. Nunca tinha caído isso, bateu vento de 130 quilômetros por hora. Aí, nós que somos engenheiros, como é que a gente pensa? Aí a gente pensa assim, ó, caiu muita coisa, infelizmente até morreu gente. Agora, o que não caiu é porque está firme, porque bateu vento de 130 e chuva de 11 centímetros em uma hora. Se não caiu, é porque a coisa está firme. Então, vamos tirar aí a lama toda, vamos consertar o que tem que consertar, mas só vamos fechar se o vento for mais forte e a chuva mais forte. Não, para a segurança, nós dissemos o seguinte, eu e ele, se tiver sol e céu azul, que nunca teve um deslizamento na Niemeyer, a gente pode abrir. E levamos para a juíza. A juíza, ó, a GeoRi tem 52 anos, melhores engenheiros, como disse o Júnior da Lucinha, em termos de encostas. Nunca teve desabamento em dia de sol, então, nós podemos abrir. A juíza disse, não. Então, ela falou, vou chamar os peritos. Chamou os peritos. Os peritos eram meninos, de 30 anos, nunca fizeram uma obra, duas obras, mas a juíza falou que não, eles fizeram um laudo para agradar a juíza. Então, nós tivemos que contratar um outro laudo. Já tínhamos o nosso, tínhamos os peritos, contratamos a melhor empresa no Brasil e a empresa veio e disse, olha, concordo plenamente com a prefeitura, discordo plenamente dos peritos. Fomos, então, para um novo julgamento. Três juízes. O primeiro falou, prefeitura está certa, abre. O segundo falou, prefeitura está certa, abre. O terceiro não importava mais, porque de três a gente já tinha dois, ou a gente ganhava de três a zero ou ganhava de dois a um, está certo? Mas o terceiro falou, eu não vou votar nem sim nem não, eu vou pedir vistas do processo para eu analisar melhor. Aí, aí, é uma coisa impressionante. Nós já ganhamos o jogo, mas não podemos abrir. A juíza tem seus 40 anos e ela é muito bonita. Tem uma beleza de parar o trânsito, mas não precisa praticar, né, pessoal? Não precisa praticar. Passam todo dia 35 mil carros na Niemeyer, que estão entrando dentro do túnel, um calor, uma fumaceira e horas de engarrafamento. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A excelentíssima senhora juíza. Ah, e detalhe, já passaram 100 dias. Eu pergunto, caiu alguma coisa? Caiu alguma coisa? Interessante, porque é difícil encontrar mulher teimosa, né? Isso é raro, né, gente? É raro. Hein, gente? É raro. É raro. É raro. Normalmente, elas concordam, né? Normalmente. Quero... Muito bem, Jesus é maravilhoso.